Item 2, processo 48.526.82, 2016-56. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da segunda revisão tarifária periódica da cooperativa de eletrificação de Ibiúna e região a partir de 30 de outubro de 2016. Diretor relator, doutor Reis Barros. O contrato de permissão 08.2008 regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da CETRIO, define a data de 30 de outubro de 2016 como a data em que deverá ser processada a segunda revisão tarifária periódica. A resolução normativa 704, de 23 de março de 2016, aprovou o submódulo 8.4 e a revisão de submódulo 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORET, que define as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e minuta do termo aditivo ao contrato de permissão. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definir a parcela B em conformidade à metodologia do PRORET 8.4 ou continuar com as tarifas definidas pelo PRORET através do item 8.1. A CETRIO optou por não celebrar termo aditivo contratual e permanece com as tarifas estabelecidas pela ANEL seguindo a metodologia do submódulo 8.1 do PRORET. E desta forma foi encaminhada a CETRIO o ofício 114 de 2016 pela SGT, no qual foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. A SRD, mediante a nota técnica 126, de 8 de setembro de 2016, informou os níveis de perdas em relação à energia injetada à medida. Por fim, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, mediante a nota técnica 297, em 8 de setembro de 2016, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da CETRIO. É o relatório, a procuradora já se manifestou. A revisão tarifária periódica da CETRIO compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a CETRIO conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 12,19%, sendo menos 16,71% para os consumidores em alta tensão e 12,69% para os consumidores em baixa tensão. O efeito médio de 12,19% decorre principalmente da atualização dos ritos de custo das parcelas A e B, calculado conforme o contrato de permissão, também da inclusão dos componentes financeiros apurados na atual revisão tarifária para compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data da revisão e processamento. A alteração dos custos das parcelas A e B contribuiu para o efeito médio de 15,61%, sendo 1,80% referente à variação dos custos da parcela A e 13,81% à variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados na atual revisão para compensação nos próximos 12 meses, esses contribuíram em menos 2,87%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, esse representou um aumento negativo de 0,55% no atual processo. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores, da ordem de 12,19%, compreende a avaliação da retirada dos financeiros do processo anterior, aí menos 0,55%, e esse valor corresponde a 12,19% que é igual a 15,61% menos 2,87% mais menos 0,55%. O gráfico apresenta o efeito médio percebido pelos consumidores da ordem de 12,19%. Nós tivemos de encargos setoriais valor negativo, de menos 4,20%, transporte também negativo, 0,01%, os custos de aquisição de energia positivo, 6,03%, distribuição também positivo, 13,31%, aí foi o custo mais considerável, componentes financeiros, menos 2,87%, e o efeito da retirada, menos 0,55%, isso levou a um efeito médio já citado de 12,19%. A tabela 2 apresenta o existe de custos, que conduziram o efeito médio com avaliação entre o cálculo e o reajuste 2015, e a revisão de 2016, a participação percentual do existe de custos da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e a contribuição de cada componente financeiro para formar o efeito ao consumidor e a contribuição da retirada dos componentes financeiros. Então nós temos aí, na parcela B, os principais itens que conduziram o efeito médio, em relação a encargos setoriais, nós tivemos uma variação negativa de 34,25%, a energia comprada, uma variação positiva de 20,53%, isso corresponde a uma participação do processo tarifário da ordem de 6,03%, transporte de energia, uma variação negativa de menos 44%, que corresponde a menos 0,01% na participação do processo tarifário, e componentes financeiros, nós tivemos uma participação na tabela a seguir, total de financeiros, um negativo de 2,87%, isso tudo levou a uma variação econômica de 12,74%, quando nós computamos o componente financeiro da retirada de menos 0,85%, que levou aquele valor, já citado aí, de 12,19%, que seria o efeito médio percebido pelos consumidores. Quando fazemos uma avaliação da parcela A, destaca-se os encargos setoriais, com a variação de menos 34,25%, e o efeito médio aí da ordem de menos 4,21%. Também, essa variação de menos 38,47%, referente à CDR, corresponde a uma redução média de menos 38,5%, isso por conta da admissão do valor unitário de encargo. O Decreto 4.541, de 23 de dezembro de 2002, que disciplinou a aplicação de descontos na compra de energia para as permissões da atribuição, também define a retirada destes a partir da segunda revisão tarifária. Assim, no processo atual, que corresponde à segunda revisão tarifária, está sendo reduzido o desconto aplicado na compra de energia em 25%, conforme tabela baixa. Então, na alteração dos descontos, tabela 3, nós temos a supridora CPFL Piratininga, nível A4, desconto anterior de 50,65%, e o novo desconto de 37,99%. Uma outra supridora, a Electro, também no nível A4, no desconto anterior era de 66,58%, e o atual, 49,94%. Essa compra de energia variou em torno de 20,53%, isso em relação ao processo anterior, contribuindo na revisão tarifária com 6,03%, daí esse valor positivo de 6,03%. A diminuição dos descontos a partir desta revisão correspondeu a um efeito de 7,28%. A diferença entre o efeito final e a redução dos descontos deve ser o aumento das tarifas de suprimento, impactada pela alteração do custo do mix de energia. Observa-se que o gasto com transporte de energia contribuiu com efeito negativo, de 0,01%, no qual decorre da avaliação dos valores dos custos e das supridoras. E com relação à parcela B, essa compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, trata-se basicamente dos custos operacionais da remuneração e da depreciação dos investimentos, calculado a obedecer a metodologia do PRORETE. Então nós temos aí VPB, se há os custos de remuneração de capital, mais cota de integração regulatória, tal sorte que a parcela B, expressa pela soma dos componentes acima, resultou em R$ 25.255.254,70, isso dentro da faixa de ascilação de 30% da parcela B do processo anterior. Esse é um limite estabelecido no PRORETE, que está detalhado na tabela a seguir. Então nós temos os principais itens que levaram a efeito na parcela B, primeiro custo de OIM, se é a administração, operação e manutenção, custos operacionais, receitas irrecuperáveis, o custo anual de ativos, remuneração de capital, cota da integração regulatória, custo anual de instalações, e com relação à parcela B, parcela B do último IRT, limite mais ou menos 30%, variação da parcela B, fator de ajuste do mercado, tal sorte que esse valor total correspondeu a R$ 24.832.500,48. No que iria respeito aos componentes financeiros para o próspero tarifário, a variação negativa de 2,87%, destaca-se o financeiro da retenção pela distribuidora dos recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias que são revertidas na conta centralizadora de recursos de bandeira tarifária, a conta bandeira cuja reversão correspondeu a menos 5,43% nesse processo. Com relação ao fator X, os componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária, o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, PD, e de trajetória de eficiência dos custos operacionais do T. O componente PD, para a permissionária, é um valor fixo de 1,15%, enquanto que o fator T depende da relação entre a parcela B, atualmente vigente na tarifa, e o novo valor calculado, resultado dos percentuais apresentados na tabela 5. Então, o fator X, a componente PD corresponde a 1,15%, e a componente T manteve-se em 0%, dando o fator X total no valor de 1,15%. A participação de cada segmento de custos e composição da receita de pora, com seus tributos, é apresentada nos gráficos 2, 3 e 4. Então, o gráfico 2 é sem tributos, e o gráfico 3, com tributos. Nós vamos direto ao gráfico 3. No gráfico 3, a composição está estabelecida da seguinte forma, o custo de transmissão corresponde a 2,3%, o custo da distribuição 49,5%, o custo de energia 20,2%, e o encargo setorais 5,8%. Quando nós consideramos ICMS mais Piscofins, se levaria ao valor de 16,9%, aproximadamente 17%. O gráfico 4 apresenta a evolução da tarifa B da CETRIO entre os anos de 2012 e 2016. Então, nós observamos que o valor próximo da variação do IGP-M e IPCA hoje o valor superior a 609,62%, muito próximo da variação de IGP-M e IPCA e um pouco acima do valor da supridora CPFL Piratininga. Então, se não me engano, esse é o maior valor considerado aqui nas nossas deliberações, 669. Eu estava na faixa de 15,25%, mais ou menos, esse está no patamar 669, isso basicamente por conta daquela retirada dos incentivos que nós observamos aqui na supridora. Com relação à CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a CETRIO em relação à competência de outubro de 2016 a setembro de 2017 será de R$ 384.551,92. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre outubro de 2015 a setembro de 2016. Portanto, nós estamos elevando a audiência pública no período de 14 de setembro a 13 de outubro isso por intercâmbio documental essa audiência pública tem o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da CETRIO é o voto em discussão aqui não impacta a decisão é só para depois talvez dar uma olhada porque eu imagino que tem uma imprecisão aqui lá no começo do a parte do voto quando fala no média de alta tensão e baixa tensão e a média geral a média geral está abaixo dos dois não pode ser tem que estar entre os dois então deve ter uma imprecisão aí que como está abrindo o dia talvez vale a pena fazer a retificação só para para depois ter a informação correta e como é a média claro que nenhuma tarifa é a média que é um cálculo apenas bom dia na verdade o valor está correto sim é que o peso da parte B é muito maior que do alta tensão ele não pode ser menor do que ele é 12,69 contra 12,19 que é a média aí como o alta tensão é menos 16,71 ah desculpa é negativo não está certo está certo é porque é claro está correto é porque o alta tensão é negativo e ainda que o baixa tensão seja peso maior que você falou a média aproxima muito do baixa tensão mas ele é menor porque um não estou perfeito eu que não atentei para isso um é negativo está correto ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclama que o diretor decidiu pela abertura da audiência pública no período de 14 de setembro a 13 de outubro de 2016 saúde acessual por intercâmbio documental com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da CETRIU próximo 8 8 8